Fumando um tcholô, 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 tcholô Com o Chaves do Oito Fumando um tcholô, 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 tcholô Com o Chaves do Oito Dentro do barril voador Girando com o Chaves do Oito Chiquinho em seu colorido pirulito Me joga no bonezinho do Kiko Pulando na pança do seu barriga E caindo nas flores da dona Florinda Professor Girafales me vem me chuta E eu caio no bigode do seu madruga Fumando um tcholô, 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 tcholô Com o Chaves do Oito Fumando um tcholô, 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 tcholô Com o Chaves do Oito Fumando um chalo, 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 chalo Com Chaves do Oito Fumando um chalo, 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 chalo Com Chaves do Oito